O brasileiro tem usado cada vez mais o celular no dia a dia, mas dirigir ou andar olhando para o aparelho pode causar acidentes. Ninguém desgruda dele. O uso do celular é cada dia mais comum e para muitas pessoas ele é indispensável, até na hora do almoço. É uma ferramenta de trabalho, mas usar o aparelho ao volante ou na moto pode causar acidentes graves. Essa contadora diz que já atendeu muitas ligações dirigindo. Há muito tempo atrás já paguei muita multa com isso. Não, hoje eu tenho que ser exemplo, né? Já fiz muito, não posso fazer mais. Tem que doer no bolso primeiro para as pessoas entenderem. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quem dirige com uma das mãos e usa fone de ouvidos conectados ao celular, já comete infração média passível de multa, no caso de estar dirigindo. E ao mesmo tempo segurar ou manusear o celular, comete infração gravíssima e implica em multa de 293 reais e 47 centavos. E ainda soma sete pontos na carteira. A distração do celular não é restrita apenas aos motoristas. Muitos pedestres também têm esse hábito ao caminhar pelas calçadas e ainda mais grave ao atravessar vias. Eu mesmo já tropecei, hein? Já? Já. E aí você... Mas mesmo assim continua usando? Uhum. Não é perigoso? É, mas a gente insiste no erro. O ideal é seguir as regras de trânsito, de modo que a gente evite a ocorrência dos sinistros e também salve as vidas no trânsito. Não é perigoso? O que é isso?